Um mineiro de 50 anos, ele foi preso essa semana nos Estados Unidos por ter sido condenado no Brasil como mandante de um assassinato na cidade de Assucena, no Vale do Aço. A Gisele vai repercutir isso aqui pra gente. É o Jaconias Rosa Pereira, o Jacó de 50 anos, ele foi preso nos Estados Unidos em uma operação de agências de imigração. Ele é condenado no Brasil há 15 anos por homicídio registrado na cidade de Assucena. Jaconias entrou de forma ilegal nos Estados Unidos e de lá ele teria dado ordem para a execução de uma pessoa nessa cidade de Assucena. E as autoridades americanas foram notificadas de que ele estava foragido do Brasil e com este mandado de prisão. O crime que o levou à condenação foi cometido em 2016 pelo Conselho de Sentença. Ele foi considerado culpado pela morte de Alisson Ramos de Lima e o motivo teria sido porque este homem, esta vítima, teria engravidado a filha dele. Na época do homicídio, Jaconias, como eu já te falei, já morava nos Estados Unidos e ele teria dado a ordem de matar o Alisson aqui em Assucena. Agora ele aguarda os procedimentos legais para ser deportado para o Brasil, onde vai cumprir a pena, Nico. A pessoa às vezes muda do país achando que vai se safar de uma condenação, né, Gisele? Se tiver alguma coisa em aberto aqui, não tem jeito. E eu sempre falo isso aqui. Hoje as polícias são todas integradas, gente. O sistema comunica. Assim como a gente conversa, faz uma live, conversa com a pessoa nos Estados Unidos, as polícias também conversam, está devendo aqui, tem que pagar aqui, entrar com recurso, faz o que quiser fazer. Mas não sai do país devendo.